Bom dia, amores. 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 Bom dia, irmão. Primeiramente, quero agradecer a capimitaria ao nosso Deus, né? Pela oportunidade que a gente está aqui, né? Como o irmão vai ensinar. E mais uma vez a gente está compartilhando os nossos cantos, né? A reza, né? E a gente aprende para através dos nossos avôs, né? A gente é professora, os maestros, né? Nós somos criados por nossos avôs, e também agradecer também o nosso mestre, professor também do Saipi, Pai Hapuki também, que a gente está tratando os cantos, essa reza, que a gente aprende, né? Então, agradecer a cada dos mandados que está seguidos nesse online, que a gente está fazendo essa noite, né? E a gente está compartilhando os nossos cantos sagrados, né? Onde a gente faz o nosso trabalho, o nosso cerimônio, em exceção do trabalho de cura, né? Obrigado pelo nosso pai, nos nossos cantos sagrados, né? Só se agradecer, mas me manda, de ficar seguindo aqui ao lado. Vale, vale, vale isso. Vale, 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 vale. Amém. 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 Tchau. 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 Olha a alegria. A Dani disse que não pode deixar a porra parar. Tchau. 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 E aí meus irmãos, agora a gente vamos fazer o fechamento da nossa live de hoje E fazer uma maçadeira aqui com os cantos da viola E amanhã a gente vamos fazer mais online, assim pra convidar mais uma live Pra que vocês possam bem compartilhar com a gente pra cantoria Amanhã também vai ter uma rodada de café também E onde a gente vamos fazer, ensinar o nosso trabalho de cantos sagrados O Tiringê, o Taitê Então assim meus irmãos, é um momento muito feliz de estar aqui Compartilhando com os irmãos que estão aqui seguindo nessa noite Tão especial que a gente está aqui no momento Compartilhando uma pouco também do nosso cantos sagrados Que a gente está aprendendo através dos nossos confinhões E também homenageando o nosso pajé, o Titi, o Mucan Que é o nosso professor, o nosso Tiringê do Taitê Ele que está passando um pouco conhecimento dele E assim aprendendo com ele E assim levando o nosso trabalho Onde a gente vamos estar fazendo o nosso trabalho Compartilhando o Tiringê, o Tiringê, o Tiringê Que a gente possa sentir essa energia diretamente no coração Então assim, muito feliz meus irmãos Então agora, a gente vamos estar fazendo o último canto agora O nosso tratamento de nosso Tiringê agora Errou! O nosso tratamento de nosso Tiringê E aí E aí Muito bem, muito bem, muito bem Se inscreva. 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 firme e vamos que vamos levar e levar ele